Essa é minha, hein? Essa é nossa, hein? Alô, Diogão! Olha, me liga, diz que não tá bem Essa sua voz não engana ninguém O que aconteceu, se bem que a gente nem devia tá junto A gente nem devia tocar nesse assunto pra errar mais uma vez É que briguei com a saudade a noite toda E pra ser sincero, eu quero a sua boca Vem! Se eu volto ou eu vou, tô pronto pra te amar Sentindo saudade sua através do meu celular Aonde é que eu vou? Aonde vou te achar? GPS com saudade é mais fácil de encontrar Se eu volto ou eu vou, tô pronto pra te amar Sentindo saudade sua através do meu celular Aonde é que eu vou? Aonde vou te achar? GPS com saudade é mais fácil de encontrar É que briguei com a saudade a noite toda E pra ser sincero, eu quero a sua boca Se eu volto ou eu vou, tô pronto pra te amar Sentindo saudade sua através do meu celular Aonde é que eu vou? Aonde vou te achar? GPS com saudade é mais fácil de encontrar Se eu volto ou eu vou, tô pronto pra te amar Sentindo saudade sua através do meu celular Aonde é que eu vou? Aonde vou te achar? GPS com saudade é mais fácil de encontrar Se for mais fácil então vamos né Ôôôôôôôôôôôôôô É mais fácil de encontrar Puxa o Danielzinho! Tchau! 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 Se vota ou eu vou Tô pronto pra te amar Sentindo Através do meu celular Pra onde é que eu vou, aonde eu vou ficar GPS com saudade, mas só assim, de novo Cê vota ou eu vou, tô pronto pra tratar Sentindo saudade sua através do meu celular Aonde é que eu vou, aonde eu vou ficar GPS com saudade, mas só assim de encontrar Obrigado, 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 obrigado Vem, não, desquita, vem, não, desquita Vem, não, desquita, vem, não, desquita